Estão abertas as inscrições até 16 de outubro para jovens empreendedores de negócios de impacto social que queiram participar do Choice Up, Programa de Pré-Aceleração de Startups. É uma oportunidade para aprimorar modelos de negócios. Para falar sobre isso, nós vamos receber Felipe Alves, Coordenador de Aceleração da Artemisia, Organização Sem Fins Lucrativos, que atua no fomento e disseminação de negócios de impacto social no Brasil, responsável pelo Choice Up. Muito boa tarde, Felipe Alves. Muito bem-vindo aqui ao nosso cotidiano. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é, primeiro, o que é Choice Up e o que é esse Programa de Aceleração de Startups? Exato. Bom, antes, só de entrar no Choice Up, vale a pena falar que é um programa para negócios de impacto social, ou seja, empresas que estão aí buscando resolver algum problema social da população de baixa renda. Então, tudo começou por acreditar que isso é importante para um novo Brasil, um Brasil com novos negócios e novas oportunidades para todas as pessoas. E aí, a Artemisia criou esse programa por acreditar que o jovem empreendedor também está criando negócios e precisa de um apoio nessa fase muito inicial. E a gente criou o Choice Up esse ano, então, já aconteceram três edições e é a primeira vez que vai acontecer em Brasília. E tem o foco de ajudar esse empreendedor que ainda é jovem e inexperiente a dar um up no seu negócio, ou seja, dar um salto, avançar em duas semanas. Então, um programa que consiste em duas semanas e que esse empreendedor vai ter acesso a mentores e clientes, tanto de negócios como de impacto social. Ele vai participar de uma série de workshops que vão desafiá-lo a pensar como esse negócio pode dar certo. Então, em linhas gerais, é isso. E a gente define que quem pode participar é um empreendedor de uma startup, ou seja, um negócio que está aí nessa fase muito inicial, ou seja, não está vendendo ainda, ele está definindo qual é o seu modelo de negócio. Então, é isso que a gente define como startup. E por essa fase de startup ser tão arriscada, de tantos negócios morrerem nessa fase, por isso que a gente criou esse programa nessa fase, em específico. Felipe, eu queria então que você desse um bom exemplo para os nossos ouvintes de o que é um empreendimento de negócios de impacto social, que você já conhece. Que exemplo você poderia dar para os nossos ouvintes? Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Tem um negócio que se chama Vivenda, e ele olha para um problema que é da qualidade das moradias nas comunidades de baixa renda. Então, as pessoas em geral fazem reformas e precisam de reformas, mas essas reformas são caras, ineficientes e nunca terminam. E a Vivenda, ao perceber que, além da necessidade de reformas, esses problemas nas casas geravam problemas de saúde nos moradores. O que eles fizeram foi criar reformas de baixo custo para pessoas de comunidades de baixa renda, ou seja, eles oferecem a mão de obra, o material e toda a parte de planejamento da obra e concluem em até 15 dias para uma pessoa que ficaria fazendo esse puxadinho por muito e muito tempo. Além disso, eles dividem o valor em até 12 vezes, então eles fazem um pacote completo para o morador. Essa é uma empresa de reforma, quem quiser saber mais pode olhar em... O site é Programa Vivenda, jogando no Google fica fácil de perceber, mas o que eles fizeram foi isso, criar kits de reformas de baixo custo para quem não era atendido antes. E é esse tipo de solução que a gente está buscando. Quem olha para um problema de baixa renda e cria algum negócio, então tem um modelo de negócio, ele vende alguma coisa para alguém, seja para o próprio morador ou para um governo, enfim, o modelo tanto faz, mas é esse tipo de negócio que a gente está falando aqui. Que bacana! Esse exemplo que você deu, ele é possível acontecer em qualquer parte do nosso Brasil, não é isso, Felipe? Exato, a maior parte dos exemplos que a gente tem encontrado e apoiado são negócios que têm possibilidade de replicação, e isso é muito legal. Um negócio que começa pequeno, mas ele tem oportunidade de chegar em muita gente justamente por ser um negócio. Então, esse é um pouco o objetivo, de negócios que possam, algum dia, não em um mês, mas em alguns anos, possam estar acontecendo aí em todo o Brasil. Isso que é o mais legal. Agora, esse próximo Choice Up que será realizado vai ser no dia 16 de outubro, até 16 de outubro. Ele é presencial? Esse evento pode ser também pela internet? Como é que é o evento? As inscrições são até o dia 16, mas esse evento consiste em duas semanas. Basicamente, a etapa presencial acontece nos dias 24 e 25 de outubro. Aonde? No Pier 21. Aqui em Brasília. Isso. E depois, esses empreendedores vão passar esses dois dias para uma série de workshops, mentorias com pessoas de empreendedorismo aí de Brasília, enfim, várias atividades, e vão ter um desafio para concluir em duas semanas e avançar de estágio no negócio. E aí, eles voltam para mais um dia de workshops no dia 7. Então, é um programa que tem três dias de workshops, na verdade, divididos aí em duas semanas. Sim. Então, é bem mão na massa, bem prático, é para empreendedor mesmo, nada de muita fria, é bastante coisa prática e vivencial. Então, só relembrando aqui para os ouvintes, dia 16 de outubro é a abertura das inscrições, né? É o último dia de inscrições. Elas estão abertas agora. Ah, elas já estão abertas e vão até o dia 16. E aí, quem quiser saber mais, o nosso site é www.choice.org.br e lá tem toda a descrição do programa, com mais detalhes, né, para quem quiser se aprofundar. E acho que é isso. Está ótimo. Eu quero agradecer, então, ao Felipe Alves, coordenador de aceleração da Artemisia, organização sem fins lucrativos que atua no fomento e disseminação de negócios de impacto social no Brasil, responsável pelo Choice Up, que acontece aqui em Brasília, a partir de... O último dia de inscrição é 16 de outubro, e a partir de então, o evento começa em três etapas. E quem quiser saber mais, pode acessar. Eu queria que você repetisse o endereço, Felipe. É www.choice.org.br Felipe, muito obrigada. Sucesso para vocês aqui em Brasília, hein? Obrigado. Um abraço. Obrigado. E aí E aí E aí E aí